Olá pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Hélida e seja bem-vindo ao canal Amanita. O amigurumi que nós vamos fazer hoje é esse mini boizinho aqui. Esse boizinho aqui ficou com 12 centímetros de altura e sabe aquela peça facinha e rapidinha de fazer? É esse amigurumi aqui. Então se você gosta desse tipo de peça, já deixa seu like aqui para fortalecer o meu trabalho e se inscreve, aproveita que é de graça e entra para essa família de pessoas bonitas que é a família Amanita Crochê. E claro, se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Ah, e se você quiser conteúdo a mais, me segue lá no Instagram. Eu dou dicas diárias lá nos stores e vocês ficam sabendo com mais rapidez, tem mais informações dos vídeos e dos bastidores dos vídeos que eu trago para cá. E tem receitinhas grátis lá também, no menu guias, no feed. Então tem muita coisa legal por lá também, vale a pena. Esse mini boizinho aqui, ele é feito para ficar assim ó, sentadinho, tem uma cauda super fofa. Foi feita toda em fio amigurumi. A agulha que eu usei aqui foi agulha 2,5. Os olhinhos, eu usei olhinhos número 7. Vou deixar toda a lista de materiais aqui embaixo. Tem o link também para a minha loja de receitas. Tem algumas receitas lá, então vale a pena conferir também se você gosta de arquivos em PDF. Se você tiver mais alguma dica de vídeo para eu trazer aqui para o canal, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio e respondo todos os comentários de vocês. Então, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo dessa fofurinha aqui. Vamos começar a fazer o nosso boizinho. Eu vou usar aqui a agulha 2,5. Vou começar com cinza clarinho para fazer a patinha. Esse aqui é o 8008, é o pedreira. E nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aquele comecinho tradicional do amigurumi. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o nosso anel mágico, marcando o último ponto. E vou fazer aqui mais uma carreira. Essa segunda carreira aqui é a carreira de aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, é só ir fazendo os aumentos. Aqui eu estou no terceiro aumento. No próximo ponto, o quarto aumento. Depois, o quinto aumento. Depois, o sexto aumento. Ó, então, ficamos aqui com 12 pontos baixos. A próxima carreira que nós vamos fazer é uma carreira de ponto sobre ponto, só que pegando nas alcinhas de trás. Ó, pra fazer a virada aqui da patinha. Então, é só pegando nas alcinhas de trás, ponto sobre ponto. São 12 pontos baixos também. Então, a gente vai seguindo essa sequência de 12 pontos baixos, só pegando aqui nas alcinhas de trás. E nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. E só que agora, pegando aqui, ó, as alcinhas normais do ponto, tá? Então, pegando aqui, normalmente, as duas alcinhas, a gente faz mais uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada aqui. Fizemos 12 pontos baixos. E agora, a gente vai trocar de cor. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos baixíssimos pra gente poder trocar de cor. Se você quiser fazer aquela troca tradicional do amigurumi mesmo, de antes de fechar o ponto, já puxar outro fio, pode também, tá? Mas eu gosto de fazer essa troca aqui, porque fica bem mais disfarçadinho. Fica bem melhor o resultado final da peça. Eu vou trocar pro off-white. Eu tenho um pedacinho aqui, vai dar pra fazer. É o 81,76. Como é uma peça pequenininha, vocês estão vendo aqui que eu tô usando uma sobra de fio. Então, vamos lá. E essa carreira aqui é uma carreira de diminuições, tá? Nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Ó, então aqui. Peguei só na alcinha de trás. Vou emendar. Agora, eu vou pegar nas duas alcinhas. E vou fazer o primeiro. Opa, não foi o meu aqui. Vou pegar nas duas alcinhas e vou fazer o primeiro ponto baixo. Ó, peguei nas duas alcinhas. Aí, agora sim, vou fazer o primeiro ponto baixo. No próximo ponto baixíssimo, nós vamos fazer o segundo ponto baixo. E o meu ficou apertado pra caramba. Mas, vamos na fé que a gente vai conseguir, né? Ó, passou. Segundo ponto. Aí, agora aqui, a gente não vai fazer nesse. A gente vai fazer no próximo, porque esse aqui a gente já fez aqui em cima. No próximo ponto. Cuidado pra não fazer ponto a mais. Então, três. E aí, mais um aqui. Quatro pontos baixos. Agora, uma diminuição. E aí, a gente repete de novo. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, por último. Uma diminuição. Aí, agora, a gente vai subir carreiras retas de ponto sobre ponto. Ó, a patinha já tá pronta. E ela fica um pouquinho maior aqui. Fica bonitinha. E aqui, nós vamos fazer seis carreiras de ponto sobre ponto. Então, é só subir seis carreirinhas. Nós fizemos duas diminuições. Então, nós ficamos com dez pontos. Então, aqui nós vamos subir seis carreiras com dez pontos baixos. E aí, a gente pode ou encher agora, ou deixar pra encher no final. Eu vou deixar pra encher no final, porque dez pontos baixos é um espaço bom. Dá pra colocar enchimento tranquilamente. Finalizado aqui. Já fiz um ponto baixíssimo e já coloquei o enchimento. E aí, a nossa patinha ficou assim. Agora, a gente vai fazer mais três patinhas iguais a essas daqui. Está aqui, todas as patinhas prontas. Agora, a gente vai reservar essas patinhas. Vamos fazer o chifre agora. E pra isso, eu vou usar outro pedacinho de fio aqui. Esse aqui é um marrom mais escuro. É o aço. Um marrom. Um cinza mais escuro. 87,97. Pra fazer o chifre, ele é bem pequenininho. Nós vamos começar aqui com cinco pontos baixos no anel mágico. Então, nós vamos fazer o anel mágico com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui no anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto e vamos pra segunda carreira. Nós vamos fazer agora duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, são duas carreirinhas com cinco pontos baixos cada carreira. E aqui, como é bem pequenininho, é bem chatinho de fazer. Mas, a gente consegue. Ó, então, nós vamos fazer duas carreirinhas de ponto sobre ponto com cinco pontos baixos. Lembrando que nessa segunda carreira aqui, ele fica viradinho pro lado do avesso. Aí, a gente precisa desvirar. Ó, vou fazer o último ponto aqui. E ele tá do avesso. E aí, a gente faz o quê? Desvira. Eu sempre uso a pontinha da tesoura. E vou empurrando aqui essa parte do centro. E puxando aqui a última carreira de pontos que a gente fez. Aí, ele vai desvirando. Aí, depois que ele desvirou, eu puxo pra fechar bem o nosso anel mágico. E agora, depois que tá do lado certo, a gente faz mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei aqui minha terceira carreira de ponto sobre ponto. Então, fizemos aqui duas carreirinhas de ponto sobre ponto. E agora, aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, aqui. O primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo. Aqui, a gente faz um aumento. E finaliza com dois pontos baixos. Um. E aqui, por último, dois pontos baixos. Então, ficamos ao todo aqui com seis pontos baixos. Porque a gente aumentou só um. Agora, a gente faz três carreiras com seis pontos baixos. Pra poder finalizar o nosso chifre. Então, aqui, são três carreiras de ponto sobre ponto. Feitas aqui. As nossas três carreirinhas de ponto sobre ponto. E o nosso chifre tá finalizado. Vou fazer só um ponto baixíssimo aqui no último ponto pra uniformizar. E agora, é só a gente cortar o fio. Lembrando de deixar uma quantidade suficiente pra gente costurar depois. Então, ficou assim. Aí, agora, é só a gente fazer uma outra pecinha igual essa daqui. Chifrinhos prontos. Estão aqui. Então, nós vamos reservar. Vou colocar eles aqui do ladinho. Agora, a gente vai fazer a orelha. Pra fazer a orelha, a gente vai voltar com esse cinza mais claro. Bem tranquilinho de fazer também. Nós vamos fazer seis pontos baixos no nosso anel mágico. Ó, então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos no nosso anel mágico. Agora, a gente fecha. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, então, na segunda carreira, nós vamos fazer. No primeiro ponto aqui, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. E aí, a gente repete. Ponto baixo. Fizemos ali. Aqui, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, um aumento. Depois, um ponto baixo. E aqui, no próximo ponto, um aumento. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo no último ponto. E nossa orelhinha fica assim. Depois, a gente costura. Vamos deixar fio suficiente pra costurar. Bem simplesinho, né? Mas isso aqui vai virar uma orelha. Parece que vai dar errado, mas não vai dar não. Vai dar certo. Ó, então, é só a gente fazer mais uma dessa daqui. As minhas aqui já estão prontas. Estão orelhinhas prontas. Vamos reservar. Vamos fazer o corpinho. E aqui, a gente volta com o fiozinho off-white. E o corpo, a gente começa com correntes. Então, nós vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos começar a partir da segunda. E nós vamos fazer aqui três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. No último ponto, que é a nossa última corrente, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Ou seja, dois aumentos. Então, aqui eu fiz dois. Aqui, três. E no próximo ponto, quatro. Agora, a gente crocheta do outro lado da corrente. Do outro lado, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, e aqui, três. E no último ponto ali, nós vamos fazer um aumento. Nessa última alcinha aqui, a gente faz um aumento. Ó, então, o que nós fizemos aqui? Cinco correntinhas. Três, começamos com três pontos baixos. Quatro pontos baixos no último ponto, pra gente poder virar. Do outro lado, fizemos três pontos baixos. E por último, um aumento. Então, nós ficamos aqui, ao todo, com doze pontos baixos. Vamos marcar aqui o nosso último ponto. E vamos pra próxima carreira. Na próxima carreira, a gente começa com um aumento e um ponto baixo. E a gente vai repetir isso pra... Na carreira toda. Um aumento. E um ponto baixo. E aí, a gente vai repetindo. Um aumento. E um ponto baixo. Assim, até chegar ao final. Carreirinha finalizada. Então, fizemos um ponto baixo entre os aumentos pela carreira toda. E ficamos aqui com dezoito pontos baixos. E a nossa pecinha tá assim. Esse pontinho aberto aqui, depois eu fecho ele com um pontinho de agulha de tapeçaria. Então, vamos pra próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Agora, a gente faz três pontos baixos seguidos. Um. Dois. Três pontos baixos. Agora, aqui, pra contornar isso aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento três vezes. Um ponto baixo. Primeiro aumento. Um ponto baixo. Segundo aumento. E aqui, por último, um ponto baixo e terceiro aumento. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento pra contornar essa viradinha aqui, né? Repetimos isso três vezes. Do outro lado, nós vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. E aí, pra finalizar a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento duas vezes. Então, aqui, um ponto baixo, o primeiro aumento, depois um ponto baixo e por último aqui, o segundo aumento. Fim da carreira. E aqui, nós ficamos com vinte e quatro pontos baixos. O que que nós fizemos aqui? Aqui, começamos a nossa carreirinha com um ponto baixo e um aumento. Depois, fizemos três pontos baixos seguidos. Depois, pra virar, um ponto baixo e um aumento três vezes. Do outro lado, três pontos baixos. E depois, um ponto baixo e um aumento duas vezes. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. Um. Dois. Três pontos baixos. E um aumento. Vocês estão vendo aqui, né? Meu pouquinho de fio que tá todo embaraçado. Deixa eu pôr aqui pra baixo. Ó, e aí, a gente repete isso por toda a volta. Três pontos baixos e um aumento. Finalizado aqui, a nossa carreira com três pontos baixos entre os aumentos. E aí, fechamos com um total de trinta pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Agora, com quatro pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um, dois, três. Opa, e eu tô fazendo errado aqui. Quatro pontos baixos e um aumento. E assim, a gente repete até completar a carreira. Carreira finalizada. Fizemos quatro pontos baixos entre os aumentos. E ao todo aqui, nós fechamos com trinta e seis. Agora, nós vamos fazer quatro carreirinhas de pontos sobre pontos com os nossos trinta e seis pontos baixos. Então, nós vamos seguir carreiras retas com trinta e seis pontos baixos por quatro carreiras. Finalizadas aqui as nossas quatro carreirinhas. Uma, duas, três, quatro carreiras. E agora, a gente vai fazer... Começar as nossas diminuições. A primeira diminuição é quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro e uma diminuição. E aí, a gente repete por toda a volta. Nós vamos fazer mais uma carreira com três pontos baixos e uma diminuição. E mais uma com dois pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui nós vamos fazer três carreiras. Essa aqui com quatro pontos baixos e uma diminuição. Mais uma com três pontos baixos entre as diminuições. E mais uma com dois pontos baixos entre as diminuições. Então, eu vou fazer as minhas três carreiras de diminuições. E na sequência, volto pra gente continuar. Finalizadas aqui as nossas três carreiras de diminuições. Então, nós começamos com quatro pontos baixos e uma diminuição. Depois, três pontos baixos e uma diminuição. Depois, aqui por último, dois pontos baixos e uma diminuição. E aqui, ao todo, nós ficamos com dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto com os nossos dezoito pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas quatro carreirinhas. Uma, duas, três, quatro carreiras de ponto sobre ponto. E nós fizemos aqui dezoito pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente repete por toda a volta. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com doze pontos baixos. Carreira finalizada. Fizemos um ponto baixo entre as diminuições. E fechamos aqui com doze pontos baixos. Agora, pra finalizar esse corpinho, nós vamos fazer três carreiras seguidas com doze pontos baixos. Então, é três carreirinhas de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui as nossas três carreiras com doze pontos baixos cada carreira. Aí, agora aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo pra poder finalizar a nossa carreira. E agora, é só a gente cortar o fio. Vamos fazer agora o focinho. E eu vou começar aqui com cinza clarinho. E nós vamos começar com correntes. Nós vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Nós vamos voltar aqui fazendo pontos baixos. Vamos fazer, a partir da segunda corrente, três pontos baixos. Aqui, um, dois, três pontos baixos aqui nessas correntes. Na última correntinha aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então, aqui eu fiz dois, três e aqui por último, quatro pontos baixos. Do outro lado da corrente, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Um, dois, aqui por último, três e no último ponto, a gente faz um aumento. Nós fechamos aqui essa primeira carreira com doze pontos baixos. E aí, ela vai ficar assim. Na próxima carreira, nós vamos começar com um aumento e um ponto baixo seis vezes. Um aumento e um ponto baixo. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Um aumento e um ponto baixo. Carreirinha finalizada. Então, fechamos aqui com dezoito pontos baixos. Agora, vamos pra próxima carreira, que é uma carreira de aumentos também. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos começar aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer aqui, agora, três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Agora, pra poder virar, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento três vezes. Um ponto baixo, um aumento. Depois, de novo, um ponto baixo. Um ponto baixo, segundo aumento. E mais um. Um ponto baixo e o terceiro aumento. Viramos. Chegamos do outro lado. Aqui do outro lado, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três. E, pra finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento duas vezes. Um ponto baixo, primeiro aumento, depois, um ponto baixo e o segundo aumento. Fechamos aqui a nossa carreira com vinte e quatro pontos baixos. Então, o que nós fizemos aqui? Começamos com um ponto baixo e um aumento. Fizemos três pontos baixos. Pra virar um ponto baixo e um aumento três vezes. Do outro lado aqui, três pontos baixos. E aí, pra finalizar, um ponto baixo e um aumento duas vezes. Na próxima carreira, é bem facinho de fazer. São três pontos baixos e um aumento. Então, aqui. Um, dois, três. E um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Três pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui três pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer duas carreirinhas de ponto sobre ponto. E aqui, nós ficamos com trinta pontos baixos. Então, são duas carreiras com trinta pontos baixos cada carreira. Duas carreirinhas finalizadas. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Então, aqui, eu fiz três pontos baixos. Agora, aqui, uma diminuição. E aí, de novo. Três pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Fizemos, então, três pontos baixos entre as diminuições. E aqui, no total, nós ficamos com vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos trocar de cor. Vou fazer aqui dois pontos baixíssimos pra gente trocar de cor e ficar bem disfarçadinho. Agora, nós vamos voltar, colocar aqui agora o off-white. Vamos trocar de cor. Então, aqui, nós vamos pegar só na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos e prender o nosso fio. Agora, a gente vai inserir a agulha nas duas alcinhas desse primeiro ponto e fazer o nosso primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixíssimo, a gente vai fazer o nosso segundo ponto baixo. E nessa carreira aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, os dois pontos baixos estão feitos. Agora, a gente faz uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. E agora, carreirinha finalizada aqui. Nós fechamos com dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos fazer cinco carreiras de pontos sobre pontos com os nossos dezoito pontos baixos. Então, é só repetir dezoito pontos baixos por cinco carreiras seguidas. Finalizei aqui todas as carreiras. Então, nós fizemos aqui ao todo uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto sobre ponto com os nossos dezoito pontos baixos. Do lado de cá, eu já coloquei os olhinhos. Os olhinhos, eu usei aqui olhinhos com trava número sete. E aqui, eu coloquei, contando da parte branca aqui, da parte onde a gente trocou de fio, uma, duas, entre a terceira e a quarta carreira. Ó, bem pertinho. Entre a terceira e a quarta carreira, contando a partir da troca de cores aqui. Com um ponto entre os olhinhos, porque eles são pequenininhos, a cabeça é pequenininha, um ponto entre eles é suficiente. E aí, ela fica assim. Agora, é só a gente colocar a trava, colocar o enchimento pra gente poder fechar aqui em cima. E aqui em cima, ó, a gente vai fechar com uma carreira de ponto baixo, assim. Já coloquei o enchimento, coloquei as travas aqui, coloquei o enchimento. E agora, aqui, a gente vai fechar a nossa cabeça. E aí, pra isso, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, pegando aqui as quatro alcinhas. Ó, então, é só fazer pontos sobre pontos, até a gente chegar lá do outro lado, unindo as duas partes. E aí, antes de fechar, se precisar de mais enchimento, a gente coloca mais enchimento antes de fechar. Finalizado aqui. Vou cortar o fio, suficiente pra poder esconder. E agora, é só esconder, dar um nozinho, arrematar certinho e esconder o fio. Agora, vamos costurar os nossos chifrinhos. A gente vai dar uma dobradinha neles assim, ó, pra eles ficarem voltados pra dentro. E aqui, a gente vai colocá-los bem nessa partezinha do ladinho da cabeça aqui. Porque aqui vai vir a orelha. Então, os cornos aqui, os chifres, eles terão que ser colocados aqui na parte de cima da cabeça. Ó, então, aqui. E aí, do outro lado, do mesmo jeito, do lado de cá. Então, aqui agora, é só a gente costurar. E aí, pra costurar, é muito simples. A gente vai pegar uma vez na peça, né? Uma vez na cabeça e uma vez no chifrinho que a gente quer costurar. E aí, a gente vai contornando. Vai dando a volta, prendendo o chifre na cabeça. E aí, é importante a gente puxar bem o fio pra costura ficar bem escondidinha. Prontinho. Já costurei aqui a parte do chifre. E ficou super bonitinho já. Agora, a gente vai costurar as orelhas. E pra costurar as orelhas, a gente vai dar uma dobradinha nelas aqui. Vou puxar esse anel, vou cortar aqui o fio. A gente vai dar meio que uma dobradinha nela assim, ó. E vamos dar um pontinho aqui pra ela não abrir. Então, peguei a minha agulha aqui. E nós só vamos dar um pontinho aqui. Pra ela ficar mais ou menos fechadinha assim. Ó, pra que ela fique assim. Aí, nesse formato, a gente vai colocar aqui do ladinho, ó. E nós vamos costurá-las aqui. Então, eu vou fazer isso com as duas. Vou costurar aqui. E pra costurar também é muito simples. A gente passa uma vez no corpo, uma vez na orelha. Uma vez no corpo, uma vez na orelha. Como aqui é um ponto só, a gente faz isso umas três vezes ou quatro. Pra ficar bem firme. Então, eu vou costurar minhas duas orelhas. Lembrando que ela é virada pra frente. E aqui do ladinho. Aqui agora, vamos alfinetar e colocar as patinhas. Então, aqui eu coloquei, na parte da frente, a primeira patinha. Nós vamos colocar a primeira patinha, né? As patinhas da frente, na parte da frente do corpo. Tá? Pra elas ficarem descendo assim, ó. Ele vai ficar sentadinho. E aqui, ó. Logo quando termina essa meio que barriguinha aqui do nosso touro. Então, logo quando finaliza essa barriguinha aqui. E começa a subir aqui o pescoço. É onde a gente vai colocar os bracinhos da frente. E aí, eles vão ficar assim, ó. Juntinhos. Um com o outro. E aqui agora, é só a gente alfinetar e costurar. E aí, pra costurar, é do mesmo jeito que a gente costurou as outras partes. A gente vai passar uma vez no corpo e passar uma vez, no caso aqui, na patinha. Nessa patinha, eu já vou costurar as quatro alcinhas de uma vez só. Ó, eu passo a agulha pelas quatro alcinhas de uma vez só. Já vou pegar tudo de uma vez. Vou passar por baixo do ponto do corpo. E já vou puxar a agulha aqui do outro lado. Ó, ele já prende os quatro pontos mais o ponto do corpo. E aí, eu vou fazer isso em todos os pontinhos do braço. Passo nas quatro alcinhas. Já passo embaixo no corpo. E já puxo tudo do outro lado. Então, eu vou fazer isso nas duas patinhas. Vou costurar as duas patinhas da frente. Finalizadas aqui a costura das nossas patinhas da frente. Ficou assim. Essa parte aqui vai ficar a cabeça aqui na frente. Então, ela vai ficar bem disfarçadinha. E agora aqui, a gente precisa colocar as patinhas de trás. Nas patinhas de trás, a gente coloca elas aqui, ó. Na primeira, segunda carreira que a gente fez oval, né? Então, na segunda carreira. E essa minha outra perninha aqui tá um pouquinho torta. Ó, nessa segunda carreirinha aqui, dessa partezinha oval que a gente fez. E aí, a gente observa se a gente consegue colocar ele sentadinho, tá? Pra que ele fique sentado depois, quando a gente precisar. Ó, então a gente busca uma mesa pra gente apoiar, pra ver se ele fica certinho. Olha de frente assim, ó. Coloca ele apoiado. Olha de frente pra ver se as patinhas estão certinhas, né? Estão mais ou menos alinhadas. Quanto mais certinho, mais bonito vai ficar o nosso amigurumi. E agora, então, depois de posicionar, ó. E as perninhas, elas são colocadas meio viradinhas, tá? Não é completamente aberta, não. É meio viradinhas, pra elas ficarem um pouco pra frente. E agora aqui, depois de perninhas alfinetadas, nós vamos costurar. E eu tô com uma agulha aqui um pouco grossa. Ela não é muito boa pra costurar. Geralmente, eu prefiro as mais fininhas. Mas vamos lá. Aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá no bracinho. A gente vai passar uma vez na perninha, nas quatro alcinhas da perninha. E a gente vai passar embaixo do ponto do corpo. Aí a gente puxa e aí faz de novo, nos próximos pontos, ó. Passa nas quatro alcinhas. Passa embaixo do ponto do corpo. E aí, vai repetindo isso em todos os pontos. E sempre tomando cuidado pra não sair da marcação que a gente colocou, dos nossos alfinetes. Então, a gente faz isso em todos os pontos, nessa perninha aqui e na outra perninha também, tá? Então, eu vou costurar as duas e já volto aqui pra gente costurar a cabeça e fazer o nosso rabinho. Costurados aqui, as nossas perninhas. Então, estão as duas aqui. Prontinhas. E aí, o nosso corpinho tá assim. Agora, a gente vai costurar a cabeça. E a cabeça, ela é costurada de modo bem diferentão, assim. Nós vamos pegar a cabeça do nosso boi e nós vamos encostá-la aqui, ó. Assim. E aí, a gente vai costurar ela aqui em cima. Pra que ela fique, ó, quando a gente olha o boizinho de frente, ele fique assim. Pode colocar uns alfinetes aqui, pra ela não sair do lugar. Mas é basicamente o mesmo jeito. Eu vou abrir os chifrinhos aqui, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Mas é basicamente o mesmo jeito que a gente costurou as outras partes. Ó, nós vamos passar uma vez no corpo e uma vez na cabeça. Tá vendo? Pegando todas as alcinhas dos pontos. Ó. E aí, de novo. Pega as quatro alcinhas, passa pela cabeça. E aí, a gente vai fazendo isso em todos os pontos. Pra fechar bem, pra ficar bem firmezinho aqui. Se precisar dar alguns pontos lá embaixo, a gente dá mais alguns pontos também depois. E aí, a gente vai consertando as falhas. E a cabecinha, ó. Fica assim. Deixa eu ajeitar o chifre de novo. E a cabeça fica assim. Ela fica por cima aqui dos bracinhos, ó. Fica assim. E agora, pra gente finalizar a nossa peça, tá faltando só o nosso rabinho. E aí, nós vamos fazer aqui o rabinho com o nosso off-white. Vou pegar aqui. Nós vamos amarrar o nosso fio bem no meio da parte de trás aqui, ó. Então, verifica bem o meio. Aqui foi no olhômetro mesmo. Mas tá vendo aqui? Eu peguei esse alinhamento aqui, ó. Da parte de trás. E aqui nós vamos fazer algumas correntinhas. Ó. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixa eu ver se é assim. Quando a gente colocar ela, ele sentadinho assim, aparece. Então, doze correntinhas é o suficiente. E agora aqui, vou fazer mais uma pra ficar treze. E aí, agora aqui, eu vou voltar fazendo pontos baixos pra ficar um rabinho mais gordinho. Então, eu volto fazendo onze pontos baixos. Até chegar lá na base. Então, volto fazendo pontos baixos. Ó. Chegamos aqui. Vou cortar o fio. E agora, a gente vai esconder e fixar certinho esse rabinho aqui. Então, mais uma vez com a nossa agulha de tapeçaria. Agora aqui, a gente dá uns pontinhos aqui na base, ó. Esse aqui é o primeiro fio, né? Vou trazer ele pra cá. Vou deixar ele aqui pra gente poder amarrar depois. Esse aqui é o que a gente terminou dos pontos baixos. Então, aqui, a gente vai precisar prender no corpinho. Pra ele ficar aqui bem seguro, bem certinho. Se acaso puxar, não vai ter problema. Ó, ficou assim o rabinho. E agora, o gran finale aqui. Nós precisamos colocar aqui uns pedacinhos de fio preto e desfiar aqui na ponta. Então, aqui, pra finalizar o nosso rabinho, eu cortei aqui uns fiozinhos pretos. Aqui tem mais ou menos uns 6 centímetros. Mas não sei se é muito grande, não, tá? É só o suficiente pra gente passar. Vou pegar aqui uma agulha um pouco mais fininha. Essa aqui é a agulha 2 milímetros. E aí, nós vamos passar aqui na pontinha da cauda, ó. Então, nós vamos inserir num ponto. De preferência, pegando duas alcinhas, se der. E aí, nós vamos puxar o fio e dar aquela laçadinha assim. Ó, e aí, a gente vai colocar alguns fios aqui pra gente poder desfiar depois. E agora aqui, eu vou dar uma cortadinha assim, meio que triangular. E esses fiozinhos que sobraram aqui, nós vamos desfiá-los. Tarefa difícil, né? Mas a gente desfia. Vamos separar todos os fiozinhos, ó. Pra ficar assim, desfiadinho. Rabinho pronto. Ficou assim, depois que a gente desfiou. Então, ele ficou todo cheio de pelinhos. E agora, antes da gente finalizar, vamos colocar o nariz no nosso boizinho. Porque ele não tá respirando. E aí, agora, vamos fazê-lo respirar. E aí, nós vamos colocar esse nariz na primeira, segunda, terceira carreira. Aqui do ladinho, ó. Mais ou menos na terceira carreira. Vou pegar aqui atrás. Ó, então, mais ou menos aqui na carreira do meio do olho. E aí, eu vou subir duas carreiras aqui. Aí, eu vou fazer um pontinho meio na diagonal. Aí, eu já vou lá pro outro lado, ó. Mais ou menos do mesmo jeito. No meio do olho. Na terceira carreira. Uma, duas, três. Entre a terceira e a quarta carreira. Mais ou menos no meio do olho. Ó, ele vai ficar assim. Aí, aqui, de novo. Peguei no meio do olho. Ali, eu subi duas carreiras. Aqui, também, eu vou subir duas carreiras na diagonal. Ó, tá vendo que tá na mesma carreirinha? E agora, eu vou sair lá onde a gente entrou. E aí, já vai ficar pronto o nosso narizinho. Aí, é só a gente ajeitar o enchimento e tal. E aí, o nosso boizinho já está respirando. Vamos aproveitar esse mesmo fio e vamos fazer ali em cima uma espécie de cílio nele pra ficar mais charmosinho. Ó, eu vou dar o nozinho aqui. E agora, nós vamos subir e vamos sair lá do ladinho do olho. Aproveitando o mesmo fio. E aí, nós vamos sair ali, ó. Do ladinho do olho. O mais próximo possível do nosso olhinho. Ó, e aí, aqui, nós vamos passar por cima do olhinho. E aí, nós vamos puxar até mais ou menos um ponto do lado do olhinho. Tá vendo aqui, ó? Passei por cima e um ponto do lado do olhinho. Aí, no outro olho, eu faço a mesma coisa. Vou pegar bem ali, mais ou menos na parte de cima, ó. Da onde tá saindo o outro também. E aqui, vou puxar mais ou menos um ponto pra cá. Ele vai ficar com essa espécie de... Meio que sobrancelha misturada com cílio. Eu acho que ficou um efeito bem legalzinho. Se você não quiser fazer essa parte aqui de cima, não faça. Ó, ele vai ficar assim. Eu acho que realça bem e fica bem legalzinho, bem charmoso. E agora aqui, de novo, mais um nozinho. E agora, a gente some com o fio lá dentro do corpinho. Ajeitar aqui o focinho. Ajeitar de novo aqui os cornos. E pronto. Agora tá respirando. Tá com os olhinhos protegidos, porque agora tem cílios. E ficou assim o nosso boizinho. Super fofinho, né? E fácil e rapidinho de fazer. Aquela peça que você senta e faz assim bem rapidinho. Então, tá aí. A gente pode subir aqui uma alcinha pra usar como chaveiro também. Ou dá pra colocar como enfeitezinho na estante. Fofinho, né? Como ficou o seu boizinho? Você gostou de executar essa peça? Bem facinha e rápida de fazer, né? Eu achei super fofo. Então, me marca lá no Instagram pra eu ver o resultado do seu trabalho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também. Tchau, gente. Tchau. Tchau.